Nesse momento o corpo da professora Maria Daria deixa o Memorial Floriano, está seguindo em direção à cidade de Bertolini, onde ela vai ser sepultada. A morte da professora causou muita comoção, assim que nós noticiamos no JC24 Horas, recebemos muitas mensagens de pessoas lamentando, e pessoas falando sobre as características da professora Maria Daria, alegre, que sempre soube fazer amizade. Então é um momento muito triste para a cidade de Floriano, para os profissionais de educação, para os motoristas de táxi, visto que também ela fazia parte dessa categoria. De maneira que é com muita tristeza que o JC24 Horas registra esse momento, ela vai ser o corpo levado agora para a cidade de Bertolini, a sua cidade de Natal, onde vai ser sepultada. E durante todos os dias, amigos aqui de Floriança se despediram dela aqui no Memorial. Fica aí o registro do JC24 Horas, vamos encerrando por aqui, ver se algum amigo dela vai falar, só um instante aqui, daqui a pouco a gente dá sequência aqui nessa matéria que está sendo gravada e não ao vivo. A gente encerra por aqui, qualquer manifestação de alguém a gente acrescenta no outro vídeo. Portal JC24 Horas com você.